Detox Produções, o número 1 da NETE. Cláudia Semedo, continua a ser noticiado nos canais portugueses. Agora, a questão também está a ser levada pelo lado do racismo. Por acaso, nem pensamos na cor da pele dos envolvidos. Penso que o foco deve ser a justiça e nada mais. Outro aspecto importante é a tendência de tentar fazer com que a dona Cláudia pareça a culpada pela agressão. O agente estava apenas a defender-se. Imaginem, dizem eles, o agente da polícia vai exibindo orgulhoso as pequenas marcas nas mãos e nos braços. Vejam, ele foi o agredido. E se prestarmos bem atenção, mais parecem marcas de defesa do que de ataque. Agora, vejam, isso só complica ainda mais o problema. Até agora, ainda ninguém consegue entender como é que a falta de um passo de transporte se torna numa notícia grave sobre agressão. Como chegamos até aí. É com isso que se devem preocupar. Para que casos como esses não voltem a acontecer. O que fez essa cidadã angolana? Ela tentou defender-se e é o que disse. É o que disse. É o que ela disse aos órgãos de comunicação portuguesa. Mas eles exibem, exibem de todas as formas, umas mordidas que a senhora fez. E só o disse, só o disse que só o fez porque se sentia aflita pelo facto de o homem a já ter dominado e continuar a apertá-la. Diz que foi algemada atrás e que foi aí que o homem desfriu vários golpes. O problema aqui é que nós temos um, no Mirex, temos gente que deve gerir as comunidades angolanas no exterior. O Estado angolano se comunica mal, comunica-se mal com o povo e não há essa ligação com as comunidades. Um grupo de deputados independentes manifestou a sua solidariedade e repudiou a agressão contra a cidadã angolana Cláudia Regina Mateus Simões. Em nome dos seus colegas, o deputado Lindo Bernardo Tito apelou à direção da Assembleia Nacional a aprovar um voto de protesto a condenar o ato violento praticado por um agente da Polícia de Segurança Pública portuguesa, PSP. Vamos ver agora. Hoje, o nosso contexto como angolanos chama-nos para manifestarmos solidariedade e repúdio a um acontecimento internacional que resultou nas agressões brutais, cobardes, inaceitáveis por parte de um agente da Polícia de Segurança Portuguesa a uma cidadã angolana, a senhora Cláudia Mateus Simões. Para o voto de protesto, oito deputados desta Casa submeteram, nos termos do artigo 132 do Regimento da Assembleia Nacional, uma proposta de voto de protesto contra estes atos contínuos que põem em causa a liberdade de circulação e a boa convivência, e vou mais longe, entre os povos. Pois, os atos de discriminação contra os angolanos, residentes em Portugal, têm sido contínuos e crescente. E a cada um de nós, obviamente, temos a responsabilidade de defendermos os nossos compatriotas. É por isso que propusemos um voto de protesto viamente para que atos da natureza não continuem a serem praticados contra os nossos concidadãos, seja em que parte do mundo eles estiverem. Somos nós os seus representantes, que, em primeiro lugar, devemos manifestar essa solidariedade e o repúdio. Será, para nós, preocupante e até de algum modo despregeteante se o Parlamento português tratar desse assunto nos próximos dias, quando nós não fizemos em relação à nossa concidadão. O mais grave, destino dos colegas, é que essa cidadã vai ser julgada, apesar da brutalidade da agressão, apesar de todo o comportamento degradante de que ela foi vítima, do seu agressor, vai ser julgada. Mas o seu agressor ainda não foi constituído, arguido. Sr. Presidente, gostaríamos que esse voto viesse para aqui, mas, infelizmente, não foi trazido aqui para ser discutido e votado. Compreendemos, eventualmente, as razões, mas nós mantemos a nossa posição. E do partido maioritário, nada. Nada. É devido à oposição uma posição favorável à nossa concidadã. Sim, deputado, muito bem dito. Ou se faz alguma coisa, ou faixa alguma coisa. Maria Simões, a mãe da Cláudia, também se manifestou. Este... Ela esteve hoje na TV Zimbo e diz que só teve conhecimento da agressão no dia a seguir, quando uma outra filha viu as imagens e os vídeos que circulavam na internet e falou com a mãe. Imaginem como se sentiu essa mãe que vocês veem nas imagens agora. Maria Simões, sendo-se indignada pela forma como o caso está a ser tratado em Portugal e está muito preocupada com o estado de saúde da filha. Acompanhe a reportagem agora, no Fala Angola, o programa que mais fala do caso da Cláudia, a mulher angolana que foi massacrada por um polícia português e que, ainda por cima, por isso vai ser julgada. É no ar, meu realizador do Mildo Muxiri. Agora. Maria Simões é a mãe da jovem angolana agredida por um agente da Polícia de Segurança Pública de Portugal. No último domingo, em Lisboa, conta que foi através das redes sociais que tomou conhecimento do sucedido. A dor e o sentimento de revolta tomaram conta desta mãe. Tão logo lhe foi mostrado o vídeo que ilustra o drama. Conta que, desde o sucedido, tem mantido contactos permanente com a filha e os netos a partir de Lisboa. Olha, hoje mesmo consegui falar com ela, ela não consegue ainda se expressar em condições e disse-me que a cara está a encher ainda mais e a boca está cheia de pus. Procurei ela saber o porquê que não vai ao hospital. Disse que não, que não lhe permitem que ela vá ao hospital sem a competência deles, sinceramente. Então, nem que ela esteja ali a morrer, ela não pode fazer nada. Veio a TV Zimbo vestida com uma camisola com retrato da agressão como forma de protesto à atitude do agente português para com a filha. Está visível. Eu mandei fazer essa t-shirt para que todo mundo me veja. Eu que sou mãe. Eu que sou mãe. Por que isso? Nada, nada. Tudo o quanto aconteceu, nada dava motivos para que ele chegasse até onde chegou. Por amor de Deus. Ele quase matou a filha dentro do carro, porque tudo o quanto ele fez, fez dentro do carro, fecharam os vidros do carro, meteram música alta e foram espancando pontapés na cara, bicos na cara, socos na cara. Por isso é que ela ficou naquela condição. Dona Maria está de malas feitas para as terras de Camões, para de perto poder acompanhar melhor a situação da sua filha. Esta mãe, angustiada, acusa mesmo as autoridades portuguesas de estarem a minimizar. O caso... A comunicação social portuguesa ainda quer tirar proveito deles. Não pode. Não pode, porque eles sabem o que está acontecendo. Está visível. Está aqui. Está aqui o PSP a maltratar a minha filha. Maria Simões aponta também o dedo para as autoridades angolanas em Portugal. Segundo informações dela, que no dia, terça-feira, não, segunda-feira, no dia que eles foram se encontrar lá no tribunal, apareceu um elemento da embaixada angolana, no sentido de poder auxiliar-la. Como ficou e como não ficou, eu também não sei. Triste e muito abalada, Dona Maria não acredita que a sua filha está a ser abandonada pelos dirigentes do nosso país, que nada fazem para resolverem esta situação. Ela é cidadã, eu também sou cidadã angolana, como mãe dela, não aceitaria isso. Porque todos nós não poderemos ser ministros, todos nós não podemos ser deputados, mas eles estão ali para nos representar a nós. A agressão a Cláudia Simões por um agente da PSG ocorreu no dia em que se assinalou que levava exatamente um ano desde a agressão a uma família em Portugal por agentes da Polícia de Segurança Pública. E muito triste, nunca pensei, nunca. Eu sou militante do MPLA há muitos anos, nunca esperei isso, não esperava isso. Ele é cidadã, eu também sou cidadã angolana, como mãe dela, não aceitaria isso. Porque todos nós não poderemos ser ministros, todos nós não podemos ser deputados, mas eles estão ali para nos representar a nós. Então façam alguma coisa se faz favor, façam alguma coisa para o bem da minha filha. E para o meu bem também, e não só para a sociedade angolana, para que a gente saiba que ainda temos governantes capazes de nos defender em algum momento. Belíssimo discurso, belíssima forma de colocar cá fora a dor que sente a mãe da Cláudia. A senhora quer ir ter com a filha para lhe dar colo, porque segundo o que disse a mãe da Cláudia, a senhora Maria, faz compreender que a medida de caução é de residência. Ela não pode sair de casa porque diz que quer ir ao hospital, mas não pode, porque a polícia não deixa que ela saia de casa. Está a ser retida em casa, quando foi espancada. E deveria estar a ser vista, se calhar diariamente por um médico, porque ela não está bem, não está bem, ninguém pode estar bem. Agora, como perceber todo esse processo de agredida, aconstituída, arguída, acusada de ofender a integridade física de um agente que a deixou com o rosto todo inflamado? Vamos entender os contornos desse caso com o nosso jurista, o doutor Alberto Titunda. Doutor, por favor, tenha palavra. Dizer que, da parte das entidades policiais portuguesas, não vemos igualdade no tratamento, na medida em que está à vista que a senhora, que é a cidadã angolana, sofreu sérios golpes, que resultaram desses golpes, fortes lesões, mas hoje ela encontra-se na posição de arguída. E o agente da PSP, no caso, encontra-se no exercício das suas funções normalmente, como se nada tivesse acontecido. Em situações normais, a senhora foi aplicada uma medida de termo de identidade de residência ao agente da PSP, tendo em conta a gravidade das lesões, lhe seria aplicado, no mínimo, no mínimo, o afastamento enquanto decorre o inquérito. Mas isso não aconteceu, o que demonstra má fé da parte dos indivíduos, dos agentes que estão na frente desse processo. Chamar a atenção que não é a primeira vez que situação do gênero acontece, agressões do gênero são despoletadas contra cidadãos angolanos. Em Portugal, um país que faz parte da União Europeia e sabemos nós que todos os países que fazem parte da União Europeia são pioneiros na defesa dos direitos humanos e que não se justificam situações do gênero acontecerem. A pergunta que se pode levantar é, será que é o facto da senhora agredida ou as pessoas agredidas serem de uma cor diferente? Essa é a pergunta que se coloca. E, de outra parte, também vemos a nossa Embaixada de Angola em Portugal, sem dizer nada, demarcou-se pura e simplesmente das responsabilidades. Não dizemos nós que é um órgão de justiça, mas sabemos que é um órgão que representa os interesses do povo angolano em Portugal. Portanto, seria este órgão que faria alguma pressão, mesmo que de forma indireta, para haver resolvido essa situação. Costumamos ver os nossos irmãos cabo-verdianos unidos nas suas causas. Senhor Secretário de Estado para as Comunidades, diga alguma coisa, por favor. Os angolanos lá querem ouvi-lo. Senhor Embaixador da República de Angola em Portugal, põe alguém a falar, alguém que nos diga alguma coisa. A Dona Maria, mãe da Cláudia, diz que a Cláudia teve no tribunal a companhia de um cidadão trabalhador da Embaixada, e só isso é que ela sabe. O que fez, o que não fez e tudo mais. Por favor, aprendam a comunicar-se, aprendam a comunicar com o povo, aprendam a dizer coisas para que nós nos mantenhamos informados, porque senão nasce a especulação, nasce a agitação. Por fim, só para a Embaixada de Portugal em Angola, eu já fiz referência a isso aqui, há mais de 100 mil portugueses a viverem em Angola, contra 29 mil angolanos na vossa terra. E é importante que, da vossa parte, também haja alguma gentileza para que o processo do outro lado seja visto como um ataque aos direitos humanos daquela cidadã. Porque começam a surgir na internet apelos que podem não ser bons para portugueses que vivem cá. Mas eu gostava de chamar a atenção de todos os angolanos. Não agridam os portugueses. Não façam mal a ninguém. Por favor, não façam mal a ninguém. Vamos mostrar a eles que, quando vieram para cá e nos colonizaram, ensinaram-nos a ter respeito pelos outros. Vamos dizer aos portugueses que eles são tão queridos. Doutor Carlos Alberto Fonseca, embaixador de Angola em Portugal, há pessoas aqui que se passeiam pelos melhores restaurantes, que estão nos melhores sítios, nas melhores discotecas, nas melhores casas noturnas. cidadãos maioritariamente portugueses. Vejam bem como tratar o assunto. Quanto aos meus, aos elementos de certa imprensa portuguesa, tenham muito cuidado ao tratarem do assunto e a forma como estão a empolar tudo. Isso pode não ser bom para os vossos concidadãos que vivem em Angola. Não pode não ser bom. E isso tudo é culpa do nosso governo. Cláudia Melhoras, nós estamos contigo e não nos calamos. Melhoras, minha querida. Angolanos, atenção. Georgina Napoleão é uma mãe de 40 anos. Ela e os dois filhos de 7 e 11 anos vivem, imaginem vocês, num amontoado de lixo. Não, não é um aterro sanitário. É dentro da sua própria casa. Eles vivem no Zango 3, no bairro Capapinha, num amontoado de lixo. Nunca tiveram apoio da família e para sobreviver, a senhora começou a apanhar lixo para vender. Foi colocando o lixo em casa e agora vivem nas condições em que podem ver. Como não podia ser diferente, a casa tem um forte mau cheiro, um risco grave para a saúde. É preciso ajudar esta senhora e aqueles dois meninos. Vamos ver a reportagem do Virgílio Fula. É agora, no ar. Lixo em proporção alarmante em tudo quanto a canto. E se lhe dissessem que aqui vive gente? Pois é, é a mais pura verdade, nua e crua. Estamos a falar da senhora Georgina, de 40 anos de idade, que convive com esta realidade junto dos filhos de 7 e 11 anos no bairro Capapinha, Zango 3, em Viana. Ela conta que veio para este lugar, vindo do Benfica, bairro Capolombo, pelo projeto Capapinha e entregue a sua própria sorte. É a leva da chuva. A leva da chuva. A leva da chuva? Sim. Como assim leva da chuva? Lá do Benfica. Ah, a senhora vivia no Benfica? Sim, pai. Depois? Depois a casa foi com água, nos deu essas capoeiras aqui. Quem deu essa capoeira? O Capapinha. O Capapinha. Sim, pai. Depois dali? Depois dali viemos já parar aqui, a casa foi com água, foi com água, viemos, viemos, me meter aqui nesse quarto de banho. Para sobreviver, Georgina recolhe objetos do lixo para vender. Não tem apoio da família e em muitos casos depende da caridade de quem por ali passa. Nós estamos a ver aqui muito lixo, muita coisa. Onde é que a senhora encontra esse lixo? Na lixeira. E vai apanhar esse lixo por quê? Essas coisas por quê? Para sustentar meus filhos. Ah, a senhora apanha o quê no lixo? Essas pelas chegam em lata. Lata, para vender? Sim. Agora, o pai dos meninos. O pai dos meninos não existe, outros vão engravidar e vão embora. Marcelo Gonçalves, olha, essas crianças estão sujeitas a contraírem doenças, olha para isso. Muito lixo. Aqui é um lugar deplorável. É aqui onde essas pessoas cozinham. Como pode ver, o nosso operador de câmera, Bernardo Sebastião, vai mostrando. Bernardo mostra as imagens para casa. Essa senhora é obrigada e vai ser obrigada a conviver com isso porque ela tem que vender esses objetos, vai lá, para ganhar a vida. Vamos lá, cozinha. Té, Georgina, o que é que está a cozinhar aqui? Estou a fazer a massa que me deram ontem. Estou a fazer a massa? Estou a aquecer a massa. Quem deu a massa? A senhora de Boa Fê. A senhora de Boa Fê que deu? Sim, pai. É aqui onde a senhora cozinha? Sim, é aqui na lenha. Dizem, mas não comeram nada ainda? Nada ainda. Agora, Té, Georgina, diz uma coisa. Onde é que vocês dormem? É aqui, nesse quarto. Ah, dormem naquele quarto? Sim, vai. Ou vamos lá também conhecer o quarto, é? Sim, sim. Vem comigo, Bernardo Sebastião. Vamos conhecer o quarto onde a dona Georgina e os dois filhos passam a noite. É impressionante. Vem comigo. Aqui é o recinto onde a dona Georgina passa a noite com os filhos. Aqui é, digamos, a sala. Aqui é o quarto. Aqui é a sala, vá lá. Bernardo Sebastião, mostre, por favor, para casa. Condições deploráveis, passa a redundância. É um cenário, vá lá, condições desumanas para duas crianças menores. Portanto, olha, aqui todo cuidado é pouco. Olha para isso. Olha para isso. Aqui não há condições nenhumas. Não há higiene. Tudo. Vai lá. Enfim, não há palavras para... Não há palavras para... Para definir. Eu vou conhecer aqui o... Já Georgina? Permita-me, tá? Bebe, foge daí. Foge, filho. Deixa o teu virgílio passar. Olha, Bernardo Sebastião, vem comigo. Aqui, olha. Olha aqui. Aqui é o quarto. Olha ali. Lá o fundo. Lá o fundo. É o quarto. É o quarto. Não há condições para essa família viver. Lá o fundo. É o quarto. É o quarto. Olha o quarto. É o quarto, sim. As pessoas vivem aqui sem condições. Cheiro não se abundo, não há higiene. Essa senhora precisa de ser ajudada com urgência. nós imploramos. Não é, Tia José? Sim, pai. Preciso de uma ajuda, pai. Estou a pelo desta mulher, dona Georgina, Napoleão, mãe de dois filhos, que vive nessas condições deploráveis. Vive, digamos, depende, sobrevive no caso, da boa fé das pessoas que por aqui passam. Seja você nosso parceiro, ajude-nos a ajudar esta mulher que tanto precisa do seu apoio. As imagens são de Bernardo Sebastião a partir do Zango, bairro Capa Pinha. Eu sou o Virgílio Fula, repórter da nação. Eu preciso de dizer alguma coisa? Preciso. É para isso que me pagam. É para isso que eu estou aqui. O pior no meio de tudo isso é nós pensarmos que nada disso, nada disso devia estar a acontecer num país rico, num país com recursos naturais. O pior de tudo é imaginar que a essa hora há gente sentada numa poltrona enorme a assistir um programa, um jogo de basquetebol internacional, a ver o Falangola e a olhar com todo o desprezo sem nenhuma importância para tudo isso. O pior de tudo é poder não contar com a solidariedade dessas pessoas que já foram chamadas de avarentas pelo próprio Presidente da República, dessa gente que vive e que guarda dinheiro em outras partes do mundo e que não soube dividir. Não precisava de serem partes iguais, queriam ficar com alguma... mas pelo menos que fingissem que estavam a dar alguma coisa ao povo. Só me resta dizer, senhor administrador de Viana, administrador do Zango, por favor, tirem aqueles meninos de lá. Por favor, tirem aquela senhora da lei. se não nós vamos aparecer daqui a alguns dias a noticiar a morte, se não dos três, pelo menos de um deles ou dois. Mais do que tudo fica o recado e vamos esperar para ver durante a próxima semana, durante o dia de amanhã, sexta-feira, durante sábado, domingo, na segunda-feira ou terça, nós vamos voltar ao local a ver se alguém se compadeceu. Ajudem. Há um bocado de dinheiro para isso. Ajudem, por favor. O Barro Capoçoca está antes de uma das zonas turísticas da cidade de Luanda, a ilha do Moçulo. Olhando do Moçulo, até nos esquecemos que mais à frente há pessoas a viverem com imensas dificuldades. Por exemplo, não têm energia elétrica há 50 anos. Isso tem explicações diretas na vida, tem implicações diretas na vida de quem mora aí. Não podem conservar produtos alimentares e logo, com isso, gastam mais dinheiro a comprar todos os dias um bocadinho de comida. Isso para colocar a pergunta do dia. Será que os administradores têm mantido reuniões com os munícipes nas suas localidades para conhecerem as dificuldades que têm enfrentado? Enviem-me, por favor, as vossas respostas e sugestões para o nosso Facebook Informação TV Zimbo. anotem que está aí no vosso ecrã, no ecrã do seu televisor. Também ainda e para ver hoje detidas da Penitenciária Feminina de Luanda, contam como foram parar a cadeia e deixam alguns conselhos. Mais, um exemplo de superação vai conhecer a dona Luzia Adão que já foi empregada doméstica hoje é proprietária de três creches. Você vai acompanhar daqui a instantes até já. A seguir ao anúncio feito aqui no Falangola apareceram mais de 100 pessoas à procura de roupa. Lembram-se quando eu disse que iriam aparecer vigaristas pessoas a tentarem conseguir roupa quando afinal têm condições de a ter apareceram. E o melhor de tudo é que foram identificadas e rua gente bandida. No Sambizanga na Rua da Madeira o estudante Genivaldo Ferreira Borges de 20 anos foi baleado no dia 12 por um suposto agente da polícia. E como tudo aconteceu Genivaldo estava a despedir-se da namorada na rua e do outro lado estava um amigo do suposto agente da polícia que chamou a jovem. Por se tratar da namorada Genivaldo não gostou e houve uma troca de palavras entre os dois. De repente aparece o referido agente e disparou contra o jovem atingiu-lhe a coxa. Disparou novamente mas a bala atingiu o primo do menino que acabava de chegar para o socorrer. Mais um polícia novo na corporação que quer resolver problemas com armas de fogo. Problemas imaginem dessa natureza. Acompanhe a reportagem do Virgílio Fula Há polícias a disparar demais. Será que há excesso de balas? No ar. Mas uma vítima das mãos de um suposto agente da Polícia Nacional no bairro da Madeira Distrito Urbano do Sambizanga. Trata-se do jovem Genivaldo Borges de 20 anos de idade baleado na coxa esquerda. Aconteceu no dia 12 foi no sábado quando mandei mandei minha namorada para ir buscar algo. Estava para conviver com a tua namorada lá fora? Estava em conversar. Sim, estávamos. E quando ela sai vejo que ela está demorando muito eu pego tento ver aqui na minha casa lhe encontro a conversar com o jovem. A data do momento Genivaldo pediu que a namorada fosse já para casa e é aí que a história começou. Ela me disse não me disse que sentes muita dor, né? Sim, sim. Me disse que esse jovem me chamou está conversando comigo mas já estou ali eu pego e lhe falo dê pega desse jovem agora em casa ela mesmo vai o próprio moço acho que se deu lá atrás para conversar sempre com ela logo quando chega minha namorada me veja fica assustada levanta fica assustada meu primo também apareceu enquanto as dois jovens no chão pegam no jogo ele fala moço vai já moço vai já o outro levanta fica conversando assim com o outro depois ele pega levanta também ficamos naquela assim de conflito mas não foi cinco minutos nem trinta só se pegamos os dois ficamos naquela de conflito nem cinco minutos feio o próprio moço saiu da casa onde ele estava consumindo me encosta faz o primeiro tiro que me tocou no pé na coxa sim na coxa logo caiu no chão ele pega faz mais um tiro na minha direção ao terceiro disparo aparece o primo do jovem que por sorte evitou o pior se não dois tiros deverão me chegar não sei se deverão estar na guerra nesse momento tentou fazer o terceiro quando meu primo chega ele agarra no braço é quando o agente que é chamado como correia chega no meu primo o primeiro disparo faz eu logo vejo o meu primo no chão depois vejo ele levanta eu logo vou intervir mas antes de eu intervir ele dá mais um tiro em direção do meu primo mas só que ele cai depois eu quando fui ver o meu primo no chão vou lhe perguntar porque que ele fez isso me faz mas dois tiros um assim passou na minha orelha o outro deu no ar o meu primo ele estava a subir com outro meu primo no chão como sempre justiça justiça a lei existe a constituição e está aí para nos ajudar e eu sei que a lei fala mais alto não interessa o poder de ninguém na categoria eu sei que esse programa veio para ajudar todos nós angolanos que estamos cá a sofrer a mãe e a irmã do jovem baleado revoltadas com a situação pedem que se faça justiça não estão a responsabilizar nada somos nós famílias não estão a responsabilizar nada exclusivamente o meu irmão lidera alta nenhuma família saiu da casa dele que é para viver ainda mais são vizinhos do bairro nós queremos justiça eu como irmã mais velha o genital do ferreiro aborreiro eu quero justiça porque ele está fazendo muitos gastos é muitos gastos que nós estamos a ter faz favor eu estou a pedir João Lourenço eu te peço que o senhor está a acabar com a corrupção então eu creio que ele está a acabar também com isso se eles lá estão em corrompera onde estão a andar fingimento que ele está preso que eu sei o que não está eu só quero justiça para o meu filho me ajudam por favor eu quero uma ajuda fomos até o local do incidente para melhor compreensão do caso ao chegarmos a irmã do suposto agente da polícia filmava com um telemóvel a nossa gravação o incidente aconteceu precisamente aqui neste passeio onde o suposto amigo do agente da polícia nacional que efetou os disparos a Genivaldo sentava com a namorada de Genivaldo e Genivaldo precisamente estava ali noutro ponto mas já foi a conversa com uma jovem que também acompanhou o incidente minha querida já agora o seu nome? Marcelina Joaquim Luiz estava com a companheira como é que tudo aconteceu? tudo aconteceu eu estava vindo por aqui onde o Genivaldo estava a descer encontro a namorada com um jovem ele pega, chega fica a conversar com o moço reagiu mal pega o Genivaldo dá uma chapada o moço que estava com o namorado de Genivaldo? sim dá uma chapada na cara do moço tem um jovem que está em trás sem mais ser menos fez a dar tiro no pé do Genivaldo o primo dele estava aqui pega dá a chapada na cara do primo e dá mais um tiro para tentar tocar no primo do Genivaldo ele disse eu posso ligar na mulher essa mulher estava vindo e buscar ele pega e foge palavra aí está mais um problema para que a nossa polícia possa resolver e saber afinal o que é que se passou na verdade e a namorada do Genivaldo deve ter a sua parte também para contar a polícia e não é muito difícil assim a própria polícia localizar agentes seus que andam a brincar com armas foi que eu perguntei a bocado será que há excesso de balas será que há tanto dinheiro assim ou o que aprenderam na escola não serviu para nada mas vamos para um intervalo voltamos daqui a instantes até já Olá outra vez boa noite eu falo Angola no seu televisor estivemos no bairro Capoçoca no embarcador do Mussulo município de Talatona Talatona é uma zona nobre onde as casas luxuosas e outras coisas convivem com os bairros periféricos à volta um dos bairros existe há mais de 50 anos bem antes dessas infraestruturas modernas e iluminadas o bairro Capoçoca nunca teve energia elétrica da rede pública e nem água canalizada e ainda tem mais problemas não tem escolas não tem centros de saúde no interior do bairro há uma vala que impossibilita a passagem dos moradores quando chove quanto ao fornecimento de água dependem de uns chafariz que foram os próprios moradores que contribuíram para o construir vamos ver a reportagem do Adilson Calazans a caminho do bairro Capoçoca Calazans é contigo estás no ar o bairro do Capoçoca existe há mais de 50 anos e está localizado na zona do embarcador do Mussul conta com uma população estimada em mais de 2 mil habitantes que tem a pesca como principal atividade de subsistência como se diz na gíria na última quarta-feira a nossa equipa de reportagem passou um pente fino no bairro falamos com alguns moradores e ficamos a saber que falta de tudo um pouco nesta localidade há 32 anos que estou neste bairro nunca beneficiamos a energia elétrica ano 2017 teve uma chuva que levou muita senhora aqui na vala que hoje estão a viver no Cajang pelo tempo que eu estou aqui eu estou a ver que a pessoa não está a devolver quando chove é complicado luz não temos escola não temos para as crianças pelo que podemos constatar durante a nossa reportagem aqui o lixo espalhado em toda circunscrição parece ser o cartão de visita as famílias enfrentam sérias dificuldades para conservar os produtos frescos visto que o bairro nunca beneficiou de energia da república e nós até achamos estranho como que nesse bairro aqui na Quinta Rosalinda metem luz esquecem daqui o capoçoca enquanto o bairro é o mesmo quando batei 18 horas fala agora é mais coisa necessária o que a pessoa precisa aquelas horas 18 horas a pessoa liga os giradores e para solar a gasolina que você mete dois bidons quatro horas acabou e não consegue congelar as coisas também na arca você compra a arca a arca não demora a estragar por falta da energia só me mandou as crianças para poderem assistir uma coisa temos que estar a lutar nos giradores para o dia depois enquanto gastamos dois, três mil quandos no combustível vai o óleo girador se está estragado o cartão se perde as crianças não são atualizadas o que se passa no país nós pais ficamos preocupados até as crianças perguntam aos pais pai quando é que a gente vamos ter luz várias vezes recorreram a END e chegaram mesmo a fazer uma contribuição mas até hoje as lâmpadas continuam apagadas a END diz que dezembro deveria resolver os nossos problemas todos infelizmente não conseguiram resolver até hoje estes populares são obrigados a madrugar e percorrer grandes distâncias à procura de cuidados médicos porque não existe nenhum centro médico na zona você tem uma criança doente tem que acordar quatro horas da manhã para ir aqui na dependente onde é que tem o centro médico das madres para a noite poder marcar a consulta para as crianças o setor da educação é outro que também tem tirado o sono dos pais e encarregados de educação como vimos nos depoimentos apresentados pelos moradores desta localidade não existe nenhuma escola na zona entretanto as crianças adolescentes e jovens são obrigados a percorrer distância e atravessar por esta via para chegarem até às escolas só no ano passado mais de oito crianças morreram atropeladas nesta via porque falta uma passadeira ou uma pedonal todas as mães é que temos que levar as crianças nos colégios e voltar com as crianças não temos travessia muita mãe atropelada muito pai muita criança a morrer nesta estrada para o ano enquanto moro cinco seis pessoas aí só mesmo em dezembro foram atropeladas duas pessoas aí ao atravessar a estrada então são perigos que a gente tem pressão porque não tem uma ponta aérea vai começar agora as aulas as aulas vão iniciar e as aulas quando iniciarem é um perigo para nós porque nós nos perguntamos se a criança vai à escola e ainda não voltou os pais corações não ficam bem no leque de problemas está ainda a falta de água frutável os mais de dois mil habitantes dependem apenas destes chafariz que segundo contam jorra água apenas de três em três meses e por último mas não menos importante esta vala que está no interior do bairro tem criado grandes constrangimentos principalmente em época de chuva essa questão da vala meu irmão eu tenho meu marido faleceu me deixou sair sem minha casa onde tem aquela tabua verde e a casa está aí com água quando chove meu irmão eu tenho que ficar de pé não consigo como dormir por causa da vala essa vala quando chove esse rio grande as crianças aqui não direto da redação Thelma boa noite minha querida o que é que nos trazes como destaques do jornal às 20 horas tudo bem? tudo bem Salú boa noite e vamos começar por Portugal que já terminou o encontro entre o procurador-geral da república de Angola e de Portugal sem que prestassem qualquer declaração à imprensa ainda sobre o caso Luanda Lix gestor de conta de Isabel dos Santos no Eurobic Nuno Ribeiro da Cunha é encontrado morto no BFA gestor de Isabel dos Santos renuncia à presidência do banco sobre o caso 500 milhões declarante do BNA afirma que houve falhas na transferência dos valores e o caro telespectador já sabe que o desenvolvimento destas e outras matérias vai poder acompanhar daqui a pouco na voz da Tatiana Reis a partir das 20 horas em ponto contamos com a sua companhia boa noite boa noite continuação de bom trabalho e até amanhã até amanhã bom descanso bom já sabem que para falarem connosco podem enviar as vossas denúncias mensagens e sugestões à nossa página de facebook é informação TV Zimbo e para o nosso correio eletrónico que é o falacomigo arroba tvzimbo ponto com o nosso whatsapp é o 922 59 18 e já sabe se no seu bairro não há energia elétrica e nem água canalizada fale comigo se depende da venda do lixo para sobreviver fale comigo que não são condições para se viver porque comigo é assim ou é ou não é gostava de chamar a vossa atenção para algo que vai acontecer depois da manhã no clube náutico uma marca H2O de um jovem empreendedor angolano que já fez a primeira edição em dezembro são três edições em que juntou vários atletas profissionais e não profissionais de vários clubes para uma prova de natação muito bonita essa é a segunda fase eu estive lá em dezembro as pessoas podem contribuir levando um donativo e lá há diversão para as crianças e podem comer podem comprar bebidas e tudo mais é muito divertido levem ao jovem Carlos Alberto eu quero mandar o meu abraço muito apertado por tamanha ousadia porque nunca houve uma prova em Angola feita por alguém assim digamos que uma marca feita por um jovem angolano que é a marca de natação H2O parabéns Carlos Alberto e continua com essa força muito obrigado a todos boa noite e até amanhã para si um chico coração tchau A CIDADE NO BRASIL